E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável ainda, hein? As áreas de chuva continuam sobretudo o sudeste. São Paulo recebe ainda uma frente fria nos próximos 2, 3 dias que vai passar pelo Oceano Atlântico, junto com uma área de baixa pressão atmosférica que vai criar outra frente fria, que não tem frio. Tem muitas nuvens e instabilidade que vai ser incorporada nesse clima já abafado, úmido que favorece tempestades durante a tarde. Ontem em Santos, em meia hora, deu uma tempestade que levou tenda, levou muita coisa outdoor e a situação é favorável ainda, infelizmente, a chuvas pontualmente, localizadamente fortes em pouco tempo, com rajadas de vento que podem superar até os 100 km horários em alguns instantes. Portanto, meia hora de chuva, um problemaço. Isso pode acontecer. Outros lugares, nem choveu. Litoral continuará assim hoje, com 34 graus de máxima a 35, sensação de 38 graus, calor e mais calor no litoral hoje. Em todo o estado também sobem as temperaturas a marcas de 35 graus. Na capital, 33 a 34 graus. Tempo instável ainda e o carnaval mantido, hein? Começo com chuva e queda, um refresco nas temperaturas máximas. Um abraço a todos! Um abraço a todos!